É cada vez maior o número de contribuintes que acompanham pela internet de casa ou do trabalho o processamento da declaração de imposto de renda. Por meio da ferramenta da autorregularização, é possível também corrigir informações erradas que foram declaradas. A consulta em informações e a solução de problemas com a Receita Federal do Brasil, há um clique do usuário na página eletrônica da instituição na internet. Simples assim, os contribuintes economizam tempo porque não precisam se dirigir a um posto regional de atendimento da Receita. Facilidades para a pessoa física que acessa o portal por meio do número do CPF. Já as pessoas jurídicas identificam a empresa com o número do CNPJ. A modalidade virtual tem atraído cada vez mais o interesse dos contribuintes. De acordo com a Receita Federal do Brasil, o atendimento pela internet já representa quase 80% do total prestado pela Receita. Pelo portal ECAC, Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, é possível acessar diversos serviços, como a verificação de pendências fiscais, correção de dados incorretos no preenchimento da declaração do imposto de renda, certidões e pagamento de tributos. Hoje, o serviço mais procurado pelo usuário é a consulta ao extrato da declaração do imposto de renda de pessoa física. 30% dos acessos ao portal. E o internauta pode ficar tranquilo. Todos os acessos são feitos com segurança e sigilo das informações, já que para usar a ferramenta é necessário, antes, obter a certificação digital ou o código de acesso diretamente no site. Atualmente, 15 milhões de códigos de acesso já foram gerados. A maioria deles, 12 milhões, são de pessoas físicas. E, 12 milhões, são de pessoas físicas. Não ABRAÇA